Te procurei e você me achou Inexplicável é o teu amor Amor de mãe que em meio à dor Seu filho entregou, mas nunca o abandonou Te encontrei, Mãe do céu Em te encontrei, amor sem limites Te encontrei, Mãe do céu Em te encontrei, amor sem limites O teu amor, Mãe, me alcançou Eu sou todo teu Te procurei e você me achou Inexplicável é o teu amor Amor de mãe que em meio à dor Seu filho entregou, seu filho entregou Mas nunca o abandonou Te encontrei, Mãe do céu Te encontrei, amor sem limites Te encontrei, Mãe do céu 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 Obrigado.